No vídeo de hoje eu mostrei mais uma técnica de reprodução de carta, só que dessa vez eu vou utilizar duas cartas iguais. Mostrando aqui para vocês que são os dois coringas do baralho. Aqui na minha mão eu tenho um baralho completo, um baralho com 52 cartas, completamente embaralhado, certo? E como dito para vocês, no início eu vou utilizar essas duas cartas para tentar encontrar outras que estão perdidas aqui no meio. Então vamos lá. Vou pegar esses dois coringas, vou deixar um em cima do outro e virar face para baixo. O legal dessa mágica é que com o estalo de dedos uma carta aparece virada no meio dos dois coringas. E dessa vez foi o ice de espadas, certo? Então vamos fazer novamente. Vou deixar um coringa, o outro também e agora virar face para cima. Com o estalo de dedos, de novo, um ice aparece no meio das duas cartas e é o ice de copas. Aí tem aquelas pessoas que quando eu estou fazendo essa mágica, perguntam se eu posso embaralhar. Então vamos dar uma embaralhada aqui. Embaralhar uma vez aqui assim, vou dar alguns cortes. Mas realmente para mostrar que não importa quantas vezes eu embaralhar, que eu sempre terei o controle das cartas com um único estalo de dedos. Então vamos lá. Embaralhei algumas vezes e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar um coringa aqui, o outro em cima e virar face para baixo. Com o estalo de dedos, de novo, um ice aparece no meio dos dois coringas. Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Vou deixar um coringa assim, o outro em cima do outro na mesma direção. E virar os dois face para cima. Só que agora, ó, vou fazer bem lentamente. Estralo de dedos, empurrei, puxei, de novo, aparece um ice no meio dos dois coringas. E era o ice que faltava, que seria o ice de paus. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa mágica. É uma mágica, novamente, de reprodução de cartas. Só que dessa vez eu utilizei duas cartas para tentar encontrar quatro que estavam no meio do baralho. Certo? Então vamos ao tutorial dela. Galera, como feito no vídeo, você utilizará, precisará de duas cartas duplicadas. Então, nesse caso aqui, eu utilizei os dois coringas, pois eram as únicas cartas que eu tinha iguais no baralho. Certo? Então você pode usar qualquer outra carta que seja exatamente igual a outra. Então, tendo essas duas cartas separadas, você vai precisar deixar numa sequência esses quatro ases. Obviamente, não estava perdido aqui no meio do baralho. Certo? Então, qual é a sequência? Você vai precisar deixar os quatro ases no topo do deck, no topo do baralho. Só que um virado para cima, o outro virado para baixo. Novamente, um para cima e o outro para baixo. Deixando as quatro cartas no topo do baralho. Só que um para cima e o outro para baixo. Certo? Fazendo isso, você vai começar a mágica. Você vai começar com os dois coringas na mão. É bem simples. No início da mágica, você vai precisar fazer um double lift. Então, com a contagem do dedinho, você vai separar duas cartas. Ou seja, dois ases. Então, você faz a contagem com o dedinho e separa duas cartas. E marca ela com o dedinho. Depois de ter marcado, você vai falar que vai deixar um coringa no topo. Obviamente, você também vai deixar. E vai deixar o outro em cima dela. Só que na hora de virar as duas faces para baixo, você vai virar pegando onde está o seu dedinho. Passando um ice para o meio das duas cartas. Mostrando aqui para você que, obviamente, um ice já aparece aqui no meio. Uma coisa que a pessoa não pode saber é que ela vai achar que essas duas cartas viradas para baixo são os dois coringas. Mas, na verdade, apenas uma é o coringa. Que é essa e o outro já é um ice. Porque você está segurando duas cartas. E virou essas duas cartas. Então, o outro coringa vai estar aqui em cima do deck. Então, para que a pessoa continue achando que você está com dois coringas na mão. Você vai juntar as duas cartas. Tampar. Mostrar apenas uma. Puxar e mostrar a outra. Dando a impressão que as duas cartas eram um coringa. Só que, na verdade, apenas uma carta era. De fato. Então, vamos lá de novo. Os dois coringas. Deixar os dois coringas separados. E naquela sequência de cartas. Você vai fazer um pink count. Contar. Fazer um double lift. Marcar as duas cartas. Passar uma para o topo. Colocar a outra em cima. E onde está marcado o seu dedinho, você vai puxar. E virar todas ao mesmo tempo. E depois você vai falar que com o ensalto de dedos. Uma carta aparece no meio das duas. Descarta essa carta. E mostra que são os dois coringas. Mas, na verdade, era um mais e um coringa. Enquanto você está mostrando essa carta, você vai precisar fazer... Separar apenas uma carta. No começo, você teve que separar duas cartas contando. Só que, dessa vez, você só vai precisar separar uma. Então, você só empurra normalmente. E separa com o dedinho. Você vai mostrar para a pessoa. A carta. Colocar em cima. Mostrar de novo. E, novamente, você vai puxar onde você marcou com o dedinho. E vai virar as três cartas ao mesmo tempo. Fala novamente que com o ensalto de dedos. Uma carta aparece no meio do baralho. E, realmente, um as vai aparecer no meio dos dois coringas. Novamente, descarta esse as. E, de novo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que contar duas cartas com o dedinho. Colocar um coringa, o outro. E virar as quatro cartas ao mesmo tempo. Depois, você vai com o ensalto de dedos novamente. Uma carta vai aparecer virado para cima. A pessoa, novamente, vai achar que são os dois coringas. Mas, na verdade, é um coringa e o último as que está faltando. E, de novo, você vai ter que fazer aquela estratégia de mostrar uma. Puxar a de cima e mostrar a outra. Dando a impressão de ser dois coringas. Mas, na verdade, você vai estar mostrando a mesma carta duas vezes. Certo? E, de novo, para finalizar a mágica, você só vai precisar marcar a primeira carta. Novamente. Em vez de marcar duas, você só vai marcar uma. E vai mostrar. Coringa passou para cima. Vai mostrar o outro. Só que, dessa vez, em vez de colocar aqui, você vai colocar na mesma direção da outra carta. Só que um pouco mais abaixo. De novo, você vai virar as duas, as três cartas. Na verdade, tem outra carta aqui embaixo. Como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para você. Tem outra carta aqui. Você vai virar as duas. Sem que a pessoa perceba que tem outra carta embaixo desse outro coringa. Depois, você só vai juntar, puxar a carta de cima e mostrar que o outro ice aparece no meio desses dois coringas novamente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma mágica bem diferente. Pois, em todas as mágicas de reprodução de cartas, eu não precisei utilizar duas cartas para tentar encontrar. Foi sempre encontrando ela na habilidade mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa mágica. Espero que vocês tenham entendido como que faz ela. Certo? E se vocês querem aprender mais mágica, não esqueça de curtir esse vídeo. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E compartilhar com todos os seus amigos. E se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mágicas que eu irei ensinar e apresentar aqui no canal. Certo? Lembrando que aqui no canal eu faço mágica uma vez por semana. Normalmente todas as quintas-feiras. E é garantido que toda semana será vídeo aqui no canal. Lembrando também vocês que o concurso de mágica ainda está aberto para caso eu chegue a mil inscritos em dois meses. O concurso ainda está aberto. Ainda tem tempo para que eu consiga atingir essa meta. E caso aconteça, terá o sorteio. O sorteio não. Terá o concurso. E o melhor levará o baralho que eu já mostrei em vídeos passados. Você poderá escolher qual baralho vocês querem. Então, é isso. Muito obrigado a todos que estejam assistindo esse vídeo. Até agora. Até a próxima. Com um pouco de concentração, acredito eu que eu consiga restaurar esses dois pedaços. Então, só de esfregar uma parte na outra. Só esfregando um pouquinho, só um pouquinho mesmo.